Olá, bem-vindo a mais um vídeo, minha gente. Bem-vindo ao dia 23. Hoje eu quero estar introduzindo vocês aos verbos em ômega. Eu já pedi essa lição nas aulas 17, 18, ali até a aula 17, mas eu vou estar colocando de novo. Eu deixei esses verbos para vocês memorizarem. Veja só, água, acuo, blepo, guinusco, grafo, eurisco, ecro, telo, lambano, lego, pempo, pistelo, estelo e cairo. Todos esses verbos, veja que eles estão terminados em quê? Em ômega. Ômega, 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 ômega. Temos um outro tipo de verbo terminado em mi, mas por hora focalizemos nos verbos em ômega. Prestaram atenção que todos os verbos têm ômega? Assim como na terminação em logos, toda segunda declinação é terminada em ós, a mesma coisa é os verbos. Ômega, todos os verbos terminados em ômega são verbos em ômega. Esta é a lógica. Como é que a gente conjuga essa bagaça? Se vocês pegarem a gramática verde, gramática verde, eles são 4.7, está dizendo como a gente declina lego. Então o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que todos os verbos terminados em ômega, eles vão ter esta, a mesma terminação. Que terminação é esta? Olha aqui, ó. Vamos pegar um outro verbo aqui que eu já até fiz essa lição, mas eu estou colocando aqui ela de novo como dia 23, para a gente rememorizar. Vamos pegar o verbo agô. Vamos lá para o verbo agô. Vocês vão pegar o verbo agô. Vamos lá. A 1, 2, 3, 4, 5, 5, agô. Como é que a gente conjuga isso aqui? Agô. Eu guio. Eu guio. Agueis. Águei. Águomen. Aguete. Agu. Sim. Ok? Desse jeito que você vai conjugar. Então, eu guio. Eu guio. Guias. Ele. Guia. Nós. Guiamos. Vós. Guiais. Eles. Elas. Guiam. Eles ou elas. Ok? É simples assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses verbos. Estes verbos. Águo. Acuo. Blepo. Gnusco. Grafo. Eurisco. Eco. Telo. Lambano. Lego. Pempo. Pistelo. Estelo. Cairo. E vão fazer a mesma coisa. Até com as cores. Águo. Águês. Águi. Águomen. Águete. Águosim. Eu guio. Tu guias. Ele guia. Nós guiamos. Vós guiais. Eles guiam. Lego. Eu falo. Leges. Tu dizes. Tu falas. Leges. Ele fala. Leges. Nós falamos. Leges. Vós falais. Legosim. Eles falam. Simples assim. Não tem segredo. Não tem segredo. É simples assim. Este é chamado de presente do indicativo. Então, anotem bem. Este aqui é chamado de presente indicativo ativo. Lembrando que o verbo grego, no caso de água, eu posso traduzir como eu guio. Eu estou guiando. Veja que eu não estou me preocupando em dar nenhuma explicação sobre esse tema. É simplesmente isso. É isso que vocês têm que memorizar. Memorizou isso aqui? Pode partir para a próxima lição. Não tem segredo. É isso daqui. É isso aqui. Dia 23. É isso aqui. Vocês têm que ter isso memorizado. O que vocês vão fazer? Vocês vão me entregar todos esses verbos que eu pedi. Água, acu, blepo, guinusco, grafo, eurisco, eco, telo, lambano, lego, pempo, pistelo, estelo, cairo. E vocês vão me conjugar eles todos. Tirando o ômega e colocando as terminações. Com a leitura do âmbico de vocês, vocês vão perceber que isso aqui aparece bastante. Ok? Isso aparece bastante. Esses verbos, eles aparecem muito. Então, se vocês souberem as conjugações deles, vocês já vão dominar boa parte do Novo Testamento. Conjugado. Ok? Fiquem com Deus. Presente de cativo ativo. Expressa tempo. Expressa... Eu guio, eu estou guiando. Expressa tempo. Beleza? Não se preocupem com demais explicações que eu darei mais adiante. O que foi? Obrigado.